Eu quero te sair com você, eu quero te ensolar, quero te ensinar no seu coração, eu quero te ensinar a luz, eu te dou o nome do Senhor. Eu quero te ensinar no seu coração, eu quero te ensinar no seu coração. Eu quero te ensinar no seu coração, eu quero te ensinar no seu coração. Eu quero te ensinar no seu coração, eu quero te ensinar no seu coração. Eu quero te ensinar no seu coração, eu quero te ensinar no seu coração. 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 Eu quero te ensinar no seu coração.